Foi um número de milhares e milhares de crianças que assistiram ao filme em Barretos, que já naquela época não dispunha de cinema já há algum tempo. Então foi uma satisfação bastante forte, não só pelo lado comercial, que motivou bastante os comerciantes aqui em Barretos, mas também pelo lado social e pelo lado educativo dessas crianças aí que nos prestigiaram. Bom, Valdir, realmente é muito gostoso rever essas histórias, né? E na realidade você vai ver tudo durante vários programas agora, que nós vamos aproveitar mais essas pessoas que estão aqui e vamos cada um contar alguma coisa. Isso não é contando o que cada um fez, e sim na realidade contando um pouco da história da Associação Comercial. Nós vamos novamente para um novo intervalo e voltamos em seguida, contando um pouco mais da história atual e como que está a nossa Associação Comercial. Obrigado, aguarde um momento. A Associação Comercial Industrial de Barretos, eu como pessoa tenho um relacionamento de muitos anos, que vim para Barretos em 84 e estando na Polícia Militar como tenente, como capitão, como andando na companhia e hoje estando eu como andante do batalhão, é uma relação muito estreita, próxima, eu enxergo a Associação como uma empresa prestadora de serviço, não só representando uma classe, mas buscando o interesse social, é parceira da Polícia Militar em vários projetos que nós já desenvolvemos aqui, alguns programas, como o vídeo monitoramento. a CIB sempre busca trazer para a comunidade os esclarecimentos necessários, levar informação, ou seja, sempre, no meu ponto de vista, como dirigente da Polícia Militar, sempre prestando serviço, serviço de boa qualidade. E nós, inclusive, estamos comemorando 25 anos de Polícia Militar como batalhão em Barretos, Polícia Militar já existe há muitos anos, mas como batalhão, 25 anos, e nesses 25 anos, todas as vezes que nós, não somente este comandante atual, como todos os outros que foram até a CIB, independentemente de estar este ou aquele presidente da CIB, sempre encontramos lá um parceiro, pessoas prontas para buscar um denominador comum e levar para a sociedade sempre aquilo que pudesse ser mais útil e ser mais esclarecedor. É assim que eu vejo a CIB, nesses anos todos que nós temos tido relacionamento. Não vou me reservar o direito de citar nomes, porque nós sabemos que é uma associação composta de vários dirigentes e sempre com pessoas muito capacitadas, muito respeitadas dentro da sociedade barretense e que só engrandece a indústria e o comércio de nossa cidade. Coelhinho da Páscoa Coelhinho da Páscoa que traz isso pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, assim Está aqui o seu ovo de Páscoa, você gostou? Adorei! Nesta Páscoa, o comércio de Barretos vai sortear 50 ovos de Páscoa de 1 kg e ainda 20 pacotes para a festa do peão de Barretos. E para participar é fácil, é só retirar o seu cupom de graça nas lojas participantes que tenham este cartaz. Eu vou participar! Música Estamos voltando com a CIB na TV Esse programa que vai todo a terças-feiras ao ar na TV Barretos falando sobre Barretos e sobre associação comercial. Nós estamos aqui com todos os ex-presidentes contando a história da associação comercial e vocês vão falar, ouvir um pouco agora da história do Luiz Carlos Marreta que foi meu antecessor e que realmente contar um pouco dessa experiência de duas gestões frente à CIB. Boa noite a todos! Para mim foi uma honra ser presidente da CIB e uma responsabilidade muito grande de você suceder a vários presidentes como o senhor Ibrahim Martins da Silva que eu considero e vejo como um dos ícones da cidade de Barretos. Então a responsabilidade para ser presidente da CIB é muito grande e para mim foi uma honra para mim, para os meus filhos, para a minha família. E a associação comercial hoje, ela está para a cidade de Barretos em todo o segmento da nossa sociedade. Então é uma associação, uma sementinha que foi plantada há 75 anos atrás toda essa estrutura que nós temos hoje aqui e esse programa, André, quero dizer para você também que é importante para nós que, além de ter participado como presidente da associação comercial também temos empresas em Barretos e todas as dificuldades que nós estamos vendo aí no momento atual. Então hoje, a atualidade, o momento atual ele é muito diferente de tempos atrás que na minha concepção era muito mais difícil você ser o presidente de uma associação comercial hoje você tem uma gama de companheiros da sociedade vários segmentos também que participam e que ajudam a associação comercial. Então é muito importante esse programa hoje aqui que está sendo inaugurado hoje com todas essas autoridades aqui, ex-presidentes e para mim também quero só cumprimentar que realmente foi muito honroso e responsabilidade muito grande a minha gestão. Muito bom, Marreta. E a gente fica realmente agora com uma alegria nós vamos durante vários programas repetir algumas falas que nós tivemos aqui dos nossos presidentes, contando história porque realmente são experiências que a gente tem que adquirir durante todos esses anos e realmente botar em prática hoje. Eu gostaria que o Zé Carlos Firmino falasse agora nós tivemos aqui de alguns ex-presidentes o marco de cada um, o que ele lembra realmente principalmente do Manuel e do Flávio que não estão fisicamente conosco aqui mas que com certeza são parte da associação comercial. E depois também comentasse também o que é esse programa quais são as finalidades desse programa e o que toda terça-feira você vai ter de encontro com nós aqui na TV Barretos. Pois é, André, esse programa de fato vai todas as semanas nós teremos esse programa e associação comercial. Durante os programas nós vamos estar mostrando desde 21 de janeiro de 1936 qual foi a participação da associação comercial dos ex-presidentes, dos fundadores no decorrer da vida de 75 anos da associação comercial. São fatos históricos que a população precisa saber e gostaria de saber o que é e o que foi a associação comercial. Mas eu queria fazer uma referência aos presidentes que estão aqui e vamos começar pela ordem cronológica, por exemplo. O Ibrahim, só como exemplo, o presidente foi na gestão dele que ampliou o prédio da associação comercial e era só a frente. A parte do fundo foi construída na gestão do Ibrahim, na sua gestão em 1970, 68, 69, 72, 77. Depois veio o Garibaldi, que está aqui na ordem cronológica. O Garibaldi foi o presidente, foi a gestão que mais deu prêmios. Criou a Semana do Freguês com prêmio de carro, Natal Milionário com cinco automóveis só no ano. Depois nós tivemos aí a gestão do Marcelo Miziara. O Marcelo Miziara foi o presidente, a gestão que mudou a associação comercial. Foi na gestão do Marcelo que veio o SPC para a associação. Foi a época que informatizou a associação comercial. O Ibrahim, eu me lembro, o Ibrahim que contribuiu como parceiro, como amigo, como prefeito, na época, para a mudança das fichas para o SPC, para a informatização, para a climatização. Depois nós tivemos o Dalporto. Dalporto foi o presidente da gestão que fez o auditório do segundo andar. Auditório para 200 lugares. Restaurado, reformado e entregou para a associação e para os empresários. Valdir Prata foi o presidente que, junto com o prefeito, com a prefeitura na época, a Cibia sumiu na sua gestão e reformou com o calçadão. Tinha aquelas árvores, aqueles canteiros grandes, foi na gestão do Valdir que foi feito isso. O SAVE, nas duas gestões, foi um homem de maior relacionamento. Foi o homem que sentou na federação, esteve lá representando Barretos na federação. Foi o homem que mais visitou Brasília, mais buscou recursos, mais buscou empreendimentos, para a classe empresarial e também para a cidade de Barretos. Marreta foi o presidente que colocou aqui o elevador. Uma menina de 75 anos como é a associação comercial, na gestão do Marreta foi que nós colocamos aqui o elevador. Então são os marcos, mas no decorrer dos próximos programas, nós vamos relacionar isso detalhadamente. Mas eu queria deixar aqui a função desse programa, o porquê que a associação comercial, porquê que a Cibia vai agora, a Cibia na TV, vai ter a Cibia na TV. A associação comercial representa todos os empresários, prestadores de serviços, comércio e indústria. E nós temos que fazer, mostrar para a sociedade empresarial que nós representamos, o que é a cidade, o que é que Barretos tem, o que Barretos produz, o que é que Barretos está recebendo. É isso que nós vamos levar. Nós vamos colocar a fala do empresário, dos polos comerciais. Nós temos vários polos comerciais, vamos estar aqui falando, vamos estar aqui colocando suas sugestões, suas críticas, suas necessidades, seus pedidos, suas sugestões. Nos programas, nós vamos estar aqui mostrando todos os serviços que a associação presta, todas as parcerias, e abrir um leque de relacionamento, não só com a classe empresarial, mas também com a sociedade de Barretos. De fato, nós vamos mostrar que nós queremos ser o PS, nós queremos ser um referencial para a cidade, justamente através desse programa, somando com a comunidade, fazer com que Barretos cresça e desenvolva, ouvindo as críticas, as ideias, as sugestões, para que ampliemos nosso serviço e ampliemos nossa parceria em prol da nossa comunidade. E essa, realmente, essa abertura, realmente, que nós estamos tendo junto com a TV, é para levar. A sucessão comercial, muitas vezes, tem algumas ações que ficam sem ser ditas do que é feito, para que é feito. Nós estamos aqui para ouvir sugestões, inclusive com relação ao programa, e estar aberto às novas conquistas. Esse foi um programa especial, mas os próximos programas serão de cada bloco. Então, vocês estão abertos para dar sugestões, e nós vamos encerrando esse programa, lembrando que todos temos um encontro, todas as terças-feiras, com a CIB na TV. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos os presidentes que estão aqui, e eu acho que em nome da Associação Comercial, eu tenho três palavras, ou quatro palavras, para dizer. Obrigado, obrigado, muito obrigado a todos. e até a próxima. Música 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 Música